Meu amigo, você quer aprender a marcar os suportes e resistências principais do dia, como eu marco? E o pessoal fica bobo de ver aí, porque muitas vezes o mercado acaba batendo nessas regiões e voltando. Você quer aprender a fazer isso aqui? Porque eu tenho um indicador que pode te ajudar. Mas você precisa entender o conceito, pessoal. Se você entender o conceito, você marca na mesma região que eu. Vamos lá, roda o vídeo aí que eu vou ensinar para vocês. Salve, amigos. Fabrício falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo bem técnico, chato, mas que vai ajudar você a marcar aquele suporte e aquela resistência principal que eu marco todos os dias para vocês lá no grupo do Telegram. Então o pessoal adora, a turma brinca que dificilmente o índice consegue atravessar aquelas linhas de suportes e resistências principais que eu marco para vocês lá no grupo do Telegram. Algum tempo atrás, eu junto com o Edivaldo, meu grande amigo, programador, a gente criou um indicador para facilitar a montagem desse range de abertura que eu chamo. Então a gente vai aprender hoje a usar esse indicador e marcar os suportes e resistências da forma como eu marco para vocês de manhã. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que você vai fazer, você vai até o link que eu vou deixar na descrição do vídeo e você vai baixar esse indicador aqui, olha, chamado de Corredor Polonês 2021, tá certo? Lembrando, para você baixar esse indicador, pessoal, você não vai clicar aqui, olha, tá? Você vai clicar aqui, olha, nessa setinha aqui, tá? Então você vai baixar o indicador aí, Corredor Polonês 2021. É a primeira coisa que você vai fazer, correto? Feito isso, meu amigo, você vai lá dentro do seu Profit em Estratégias, Gerenciador de Estratégias, você vai importar, vai localizar aqui, olha, onde está o indicador Corredor Polonês que você acabou de baixar, vai clicar em cima do Corredor Polonês, vai clicar em Abrir, ele vai aparecer aqui, olha, vamos fazer, porque senão vocês vão errar, vamos lá, você vai procurar lá, Corredor Polonês, Corredor Polonês, tá aqui, olha, vai clicar em Abrir, ele aparece aqui, tá vendo? Aí você clica aqui para jogar ele para o lado direito e daí clica em Importar, tá? Aqui o meu está dizendo que já tem, por quê? Porque eu já tenho ele instalado no Profit. No teu não vai aparecer, você simplesmente confirma, dá OK, tá? E, ótimo, você já está com o indicador adicionado no seu Profit. Depois disso, meus amigos, você vai abrir um layout novo, tá? No teu gráfico, você vai dar Corredor, o nome dele lá, Corredor Polonês, tá? Aí, já abrimos o layoutzinho novo, opa, falhou, travou o Profit. Amo, fio, amo, fio, não me decepcione, você consegue, eu sei que você consegue, aí, conseguiu, tá? Então, já estamos aí, olha, com um layout chamado de Corredor Polonês, estão vendo lá, ó, correto? Você vai colocar o teu Profit, pessoal, você vai colocar ele no gráfico de Candles de um minuto. Presta atenção, ó, presta atenção, um minuto, tá? Esse indicador vai funcionar no gráfico de um minuto. Você vai clicar lá em Indicadores, Mais Indicadores e procura ele lá. Aqui, ó, Corredor Polonês 2021 e clica aqui em Inserir. Já apareceu ele lá em cima, olha, e dá um, ok. Repara que ele já apareceu aqui em cima no teu gráfico, olha, Corredor Polonês, tá? E 0, 0 do lado lá, ok? Mas você já está com o Corredor Polonês instalado no teu gráfico. Agora, presta atenção, ó, presta atenção, meu amigo, se você não prestar atenção, não vai funcionar. Agora, todos os dias você precisa configurar esse indicador. Ele vai marcar o teu range de abertura com trap zone no centro, bonitinho, mas isso depende da volatilidade do índice nos últimos dias. Ou seja, todos os dias você vai precisar configurar o teu Corredor Polonês de acordo com a volatilidade do índice nos últimos dias. E como é que você vai fazer isso? Antes do mercado abrir, antes do mercado abrir, você vai até o teu gráfico do WinFoot de 60 minutos. E um detalhe, pessoal, tem que ser o WinFoot, não pode ser o WinM22, o WinZ22, não interessa qual que é o índice em negociação no momento que você está vendo o vídeo. Tem que ser no WinFoot para você fazer essa verificação, ok? Então, antes do mercado abrir, às 8h50, como eu costumo fazer, você vai até o gráfico do WinFoot de 60 minutos. Nesse gráfico, eu já tenho um layoutzinho para ele aqui também, olha. WinFoot de 60 minutos. Para que serve esse gráfico de 60 minutos? Para você medir a volatilidade do índice, pessoal. Como é que você vai medir isso? Você vai colocar um True Range de 90 períodos. Aqui. Como é que eu coloco isso, Fabrício? Vamos tirar para a gente pôr junto. Então, você vai lá no gráfico WinFoot, 60 minutos, você vem em indicadores, mais indicadores, procura lá. True Range. Clica em cima dele e aqui embaixo, olha, inserir nova janela e dá um ok. Repara que já apareceu o nosso True Range lá embaixo. O que você vai fazer? Clica duas vezes em cima dele. Ele vai abrir a paginazinha de configuração e no período você coloca 90 e dá um ok. Eu ainda gosto de fazer um charminho aqui, que eu gosto de estar sempre acompanhando as alterações de volatilidade do ativo. Então, eu gosto até de fazer um charminho nele aqui, eu gosto de deixar ele um pouquinho mais grossinho assim, olha, e rosa, tá? Aqui, fúcsia. Fúcsia. Então, por aqui, pessoal, eu estou acompanhando as alterações de volatilidade do índice futuro nos últimos 10 dias. Fabrício, por que 10 dias? Cada dia tem 9 horas. Mercado abre às 9, da manhã fecha às 6 da tarde. Então, são 9 horas. Cada dia tem 9 candles de 60 minutos. Se eu estou olhando aqui, olha, a média dos últimos 90 candles, eu estou vendo a média de volatilidade de mínima máxima do índice futuro dos últimos 90 dias. Podemos resumir assim, pessoal. Esse número é quanto o índice está andando em média por hora nos últimos 10 dias. É a volatilidade média do índice nos últimos 10 dias. Quanto ele está andando por hora de mínima máxima em média dos últimos 10 dias. Ora, se a gente vai fazer um range lateral, onde a gente pretende que o índice fique trabalhando, a gente tem que saber em média quanto ele anda para cima e para baixo. Simples assim, pessoal. Esse número, que a gente vai pegar ele de manhã antes do mercado abrir, é o que nós chamamos de número mágico. O número mágico de hoje de manhã era 892 pontos. Ah, Fabrício, mudou? Agora mudou, pois já tem toda a negociação do dia, já mudou. Mas hoje de manhã, antes do mercado abrir, o nosso número mágico, a média de tamanho dos quendos de 60 minutos dos últimos 10 dias era 892. E um detalhe, pessoal. Esse número mágico é fundamental para que o teu range de abertura fique correto. Para que o teu corredor polonês funcione de maneira adequada. Então, meus amigos, todos os dias de manhã, você vai abrir o teu gráfico de 60 minutos e anota o teu número mágico. Feito isso, você volta lá para o teu layout do corredor polonês. Você volta lá para o teu layout do contrato em negociação, no caso hoje lá, o INN de Marcos, 22, 1 minuto. É neste gráfico que a gente tem o nosso corredor polonês. Agora presta atenção, olha. Você clica duas vezes em cima do nome dele aqui. Ele vai abrir a paginazinha de configuração. Você vem aqui, olha, em parâmetros. E aqui, olha, você vai colocar o true range de 60 minutos. Que você acabou de verificar lá. Qual era hoje de manhã? 892. Você vai colocar o valor aqui, olha. 8, 9, 2. Isso você precisa fazer todo dia, pessoal. Outra coisa, você vai usar este indicador hoje. Está vendo que aqui embaixo ele tem outra linha, olha, que diz replay. Dias no passado. Este indicador é feito para você usar no dia de hoje. Então, se você vai usar ele hoje, você deixa aqui, olha, 0. Agora, se você quiser fazer um replay e quiser usar ele no dia de ontem, você vai precisar colocar um dia aqui, um dia no passado. Se for de antes de ontem, você vai colocar dois. Você quer usar ele dois dias no passado, tá? Porque como ele é um indicador para ser usado uma vez no dia, diariamente, e você quiser fazer replay, ou seja, quiser usar ele em dias anteriores, você vai precisar colocar aqui quantos dias no passado você quer que ele retorne. Correto? Como nós vamos usar ele, desculpa, como nós vamos usar ele hoje, nós vamos deixar aqui, olha, 0 e vamos colocar só o tron range de 60 minutos, 8, 9, 2. E damos um OK. Pronto. Indicador configurado. E então, você vai esperar o mercado abrir, você já configurou o teu corredor polonês, e você vai tomar teu café tranquilo, sossegado, responder teus e-mails, e vai deixar o tempo correr. Esse indicador vai precisar de 16 minutos para ser acionado. Porque ele vai levar em consideração uma série de fatores da abertura do mercado. Desde o gap de abertura, por isso que você tem que usar ele no gráfico de candles, você não pode usar ele no gráfico de renco, porque o gráfico de renco não tem gap, ele preenche o gap, tá? Então, ele vai analisar desde o gap de abertura até as movimentações iniciais do mercado. E ele vai levar 16 minutos para fazer isso. Repare, o mercado abriu aqui hoje, olha, com gap de alta, e daí ele começou a negociar. Então, vamos lá, vamos jogando ele para frente aqui, até passar os 16 minutos. Aí, 15 minutos, opa, 16. Quando der 16 minutos, repara que ele vai marcar aqui, olha, um canal. Conseguiu ver? Olha lá, ó, conforme for passando o tempo a partir de 16 minutos, ele vai formar esse canal. Esse é o nosso corredor polonês. E assim, olha, pessoal, como é que a gente vai fazer a leitura desse indicador? Tome muito cuidado aqui dentro, olha. Dentro do corredor polonês. Aqui você vai levar porrada. Por isso o indicador tem esse nome. Evite operar aqui dentro. Aí dentro, pessoal, vai ser um liquidificador, onde o índice vai bater para cima e para baixo o tempo todo, mudando de direção de maneira abrupta, sem nenhum tipo de domínio de movimento do mercado, nem de compradores, nem de vendedores. Ou seja, tudo que você estudar tende a não funcionar aí dentro. Correto? Esse é o primeiro entendimento que você tem que ter. Segundo entendimento. Preste atenção agora. Se o mercado sair aqui de dentro, ele só consegue continuar o seu caminho, seja para cima ou seja para baixo, se o mercado estiver muito forte para cima ou para baixo. Eu vou repetir. Se o preço sair daqui, olha, para cima, ele só consegue continuar subindo se ele tiver muita força compradora. Se ele sair aqui, olha, para baixo, ele só consegue continuar caindo se houver muita força vendedora. Mas movimento pancada. Se não, ele não consegue. Sabe o que ele faz? Ele volta aqui para dentro. Se não tiver muita força, ele escapa e ele volta aqui para dentro. É muito importante que você compreenda esse conceito. E então, pessoal, preste atenção que aqui agora que entra o pulo do gato. Se o mercado escapa para cima aqui, olha, e encontra aqui em cima uma resistência forte, o que vai acontecer? Ele vai bater e vai voltar. E lá embaixo? Se acontecer do mercado escapar para baixo e encontrar aqui, olha, um suporte forte, o que ele vai fazer? Ele vai bater e vai voltar para dentro. Então, meus amigos, eu uso o corredor polonês para marcar a minha região de trap zone e nos extremos dele para marcar regiões favoráveis para que eu possa fazer trades de reversão. e para isso eu uso suportes e resistências que estejam além destes extremos. E aí, meus amigos, eu pergunto para vocês, falando de mini índice, quais são os suportes e resistências mais fortes que existem? Quem já me segue há algum tempo sabe. São os price guides. Ou seja, a gente vai colocar mais um indicador nesse gráfico. Nós vamos em indicadores, mais indicadores e vamos procurar pelo price guide, o indicador do garuf. Já clicamos nele aqui, olha, vamos em inserir e damos um ok. repara que já apareceram ali algumas cordas, parecem umas cordas de violão, né? A gente clica duas vezes em cima do indicador, vamos colocar níveis 10 e variação tiques sem deixe ele acionado aqui para partir do preço de abertura, vai em aparência, eu gosto de usar ele amarelo, tá pessoal? e dá um ok. Olha lá, o que é isso aqui pessoal que vocês estão vendo? O price guide ele vai formar linhas de suportes e resistências a cada 500 pontos a partir da abertura. Eu tenho vários vídeos no meu canal explicando sobre price guide. Procura no meu canal vídeos, price guide, teoria de andares do mercado, procura os vídeos sobre esse assunto no meu canal que você vai encontrar vários. Então o que a gente vai fazer pessoal? Nós vamos olhar para o corredor polonês e vamos procurar qual é o primeiro price guide que a gente encontra para fora do corredor polonês para cima. É esse aqui, olha. Concorda? Então este será a nossa resistência principal do dia de hoje. Que são as linhas cor-de-rosa que eu marco para vocês lá no grupo do Telegram. Então aqui, meus amigos, será a nossa resistência principal do dia de hoje. vamos repetir? É o primeiro price guide que você encontra para fora do corredor polonês. E para baixo, Fabrício, qual será o nosso suporte principal? É o primeiro price guide que a gente encontra para baixo do corredor polonês. então vamos marcar lá, Ctrl-C, Ctrl-V na linha. Aqui é o nosso suporte principal do dia. correto? Onde está a nossa trap zone? A nossa trap zone está em cima do corredor polonês. Aqui está a nossa trap zone. correto, pessoal? Está aí. Aprendeu marcar o range de abertura como eu marco. E aí, o que eu faço, pessoal? Eu fico tomando café. Eu fico tomando café, batendo papo com o pessoal que está operando comigo e deixo a turma que fique tomando stop aí no meio, um atrás do outro. Eu não estou nem aí, não tenho nada de ver com isso. E o mercado vai andando. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vai andando, opa, começou a cair. Pum! Bateu no meu suporte principal. Bateu no suporte principal, bateu. Mercado vem dando muita pancada, fique de fora. Agora você vem meio meia boca, meio não sabe se vai se não vai. Pode entrar contra o movimento aqui, pode entrar contra o movimento que não tem erro. Pode entrar com 130 pontos de stop e 150 de alvo. porque o que que vai acontecer? Ele vai bater no suporte principal e vai voltar. Estão vendo aqui? Olha, ele bate no suporte principal e retorna. Vamos ver se deu os 150 pontos. Deu os 150 pontos. Ele até tentou escapar, pessoal, mas voltou para dentro. E voltou para dentro da trap zone. O que que eu faço quando ele volta para dentro da trap zone? Setup do café. Volto para o café e de boa. Sem preocupação. Opa, 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 trabalhou dentro da trap zone, entrou no liquidificador que eu chamo. Estopou meio mundo aqui dentro. Não tem problema, eu não tenho nada a ver com isso, como eu falei. Subiu, opa, escapou para fora. Escapou para fora do corredor polonês. subiu e vamos ver lá. Opa, pimba. Bateu na resistência principal. O que que você faz? Pode vender. Alvo, 150 pontos. Stop, 130. Vamos ver o que aconteceu. Bingo. Não consegue escapar, pessoal. Não consegue escapar. E o que aconteceu depois disso? Voltou para dentro da trap zone. se eu não me engano. Ah, não, foi mais uma vez lá. Foi lá, bateu de novo. Bateu de novo aqui, bateu de novo aqui, está vendo? Olha lá, aqui deu gain, aqui deu gain. Eu gosto de fazer essa primeira entrada aqui, pessoal, que eu chamo de primeiro chute na porta. O segundo, terceiro chute na porta, eu já fico de fora, eu gosto do primeiro, que é esse aqui. mas olha lá, olha lá, pessoal. Tá? Aqui desceu 150, aqui desceu 150. É muito difícil e voltou para dentro da trap zone. É muito difícil, pessoal, o mercado conseguir atravessar essas linhas de suporte e resistências principais que eu marco de uma vez só, sem fazer um repique de pelo menos 130, 150 pontos onde você pode fazer um scalping. E aí, pessoal, o que é bacana? Você pode colocar isso aqui em qualquer operacional que você use. Você pode depois demarcar o teu suporte e a tua resistência principal, mudar para outro gráfico, para outro tempo gráfico. você ajusta isso aí da forma que você achar mais adequada. depois que eu marco o suporte e a resistência principal aqui, eu gosto de voltar para o meu gráfico do índice que eu opero. Então, eu vou ter transferido meu suporte e minha resistência principal. Correto? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou operar em cima deste gráfico. Então, olha aqui, o que eu vou esperar? Se o mercado escapar para cima, eu sei que o mercado está forte para caramba, pessoal, porrada para cima. Eu vou buscar entrar em setups de tendência para entrar comprando junto. Se ele escapar para baixo, eu sei que o mercado está forte, pancada, porrada para baixo. Eu vou usar setups de tendência para entrar na venda. E se ele ficar batendo aqui dentro, eu vou ficar fazendo trade de reversão aqui no meio. Outra coisa, pessoal, quem estava acompanhando o meu grupo do Telegram hoje de manhã, vai falar, teu suporte não estava aqui, teu suporte estava em cima. Eu errei, pessoal. Por que eu errei? Porque eu estava com um grupo de pessoas operando comigo hoje de manhã e eu estava dando aula sobre isso aqui para eles. Eu atrasei para montar o meu range de abertura. Quando eu montei meu range de abertura, o mercado já estava lá em cima, nesse primeiro movimento que fez para cima e eu acabei encurtando o meu range de abertura hoje de manhã. Eu errei, eu atrasei, na verdade, eu não errei. Eu atrasei a definição do range e com isso ele acabou ficando mais estreito, tá certo? Mas o correto seria esse que eu montei agora aqui para vocês. Ok, pessoal, então você baixa o indicador aí, o corredor polonês, estuda esse indicador, estuda o comportamento do índice quando ele sai para fora disso aqui que pode te ajudar. Última coisa só que eu queria te explicar, vai ter dia que o mercado vai abrindo a porrada, pessoal, para cima ou para baixo. Ou seja, o dia que acontecer de passar os 16 minutos e o mercado já está lá fora, esquece, porque é dia de pancada no mercado e isso aqui não vai funcionar. Dia de pancada no mercado, você não entra contra a pancada. Ok? Então observa isso. Ah, Fabrício, deu 16 minutos, abriu meu corredor polonês, mas o preço já está lá em cima. Esquece. ou já está lá embaixo. Esquece. Isso aqui é para dia que o mercado fica travado dentro do hunt. Valeu, pessoal. Espero que o indicador te ajude aí. Deixo a você um grande abraço e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.